Aí a Marra não vale nada, mais sem vergonha do que a Marra, só eu que amo ela Pois ela acabou de lançar no Brasil a sua mais nova super espaçonave, a R9. Que pariu! A R9 possui esse design de arraia de cativeiro e é uma esportiva que compartilha o conhecido motor da famosa MT-09 e 3900 E com três cilindros e era um ronco mais gostosinho do que a Stario lá na França Amor, o que você está fazendo? Estou assistindo o desenho Então vem jantar que está pronto Com 119 pegos de potência, 9.5 kg de torque e com câmbio de seis marchas não falta tecnologia nessa bironga Com suspensão ajustável, painel TFT com diversos tipos de pilotagem como street, chuva e tira que eu vou cagar Ela é a nova substituta da esportiva R1, já que agora ela é só vendida para a pista E o preço infelizmente ainda é em box e não deve sair por menos de 90 paus Ou dinheiro também caso você não consiga levar tanto pau assim E me dera mais o seu anusão, ela se joelhou pra ele, pra ele